Minus 1 Qual foi, malvadinho? O que, o... Ferrari? Ah, funerária! Ah, acabei de ver, acabei de ver Bizarro Ligerinho, vou te levar pra morrer, viado Tu não quer não, deve estar vindo te buscar, cadê tu? Ah, tu tá aí em cima, é bandido Vem aqui, vem aqui, Ligerinho Deixa eu entrar nesse carro aí, é o meu? É o meu? Então sai daí Não, sai daí Tá, vai pro P2 Passar um kit aqui É, porque que tu guardou teu carro e tá querendo andar comigo? Seu fresco Ah, acusadinho você, né? Só pra vocês terem isolado na favela, pra ver como é que tá Quebrar o vidro pra vocês Vem cá Oi Que negócio de quebrar o vidro? Para de encher o saco Eu já tenho, Yara Caraca, Yara, tudo isso? Ai, que gostoso Bora Nossa Yara, por isso você é minha 02, viado Olha aí, viado Viado, que combo bom da Pert É, 02, né não, Yara Ah, 03, Yara, chapei Caraca, Yara, você tá forte, viado É, pra deixar você preparado aí, né? Que loucura, que loucura Valeu, valeu, obrigado Ganhou o que? Quer ir aonde, quer ir aonde? Tem que guardar aqui Na farmácia lá que eu moro Vai morrer aqui Vai morrer, Celos Do nada Vem, ganhou o que? Ganhei, não te interessa Ganhei, não te interessa Ganhei, não te interessa Essa funerária tá desde ontem, viado Terricando nóis Vai lá Compra pra mim aí Três kits e uma bandagem Uma gase É, louco, cachorro Tá, maluco Bora ali na minha casa guardar Aqui, ó, de novo Esse carro da funerária Viado, isso aqui é um viado Credo, viado Parece a Petrícia, mano Que macumba é essa? Sai pra lá Chuta coisa ruim Tá amarrado em nome de Jesus Coisa esquisita Certeza que é o M1 Era o carro de funerária? Era, era Eu acho que era Mas era mesmo? Aham, era mesmo Eu morri a dirigir Te interessa não, viado Viado, fala isso Eu sou curioso, viado De novo, viado Olha que bizarro, mano Pode matar Mata Tu é o poder, viado Vende a claquia rajada pra mim, viado No bom não tinha Tá vendo? Se atira ele some Pra vender, mano? Tem Pra vender, mas é mais caro, mano Quanto? Vai querer Quanto? Calma aí, chega ali na minha casa primeiro Espera aí Vê se ele vai aparecer aqui Aí, quando eu espero ele aparecer Ele não aparece Aí, ele aqui, ó Nossa Ó, some Viado, eu dei uma bala muito cheatado, viado Você não tá ligado Pode pra que o biquinho tacar sense, mano Bizarro Entra aqui Bizarro Bizarro Cês viram isso? Matei a morte Chat, não pode atirar aqui, some Não pode fazer nada aqui, some Tira uma foto disso aqui, Caliloc Tira uma foto disso aqui, viado Foto do quê? Desse carro aí Tira uma foto Ei, tá me ouvindo? Ei, miserável Nossa, eu vou matar, véi Não é nós, não Não é nós, não Não é nós, não Não, os nossos têm treta aqui, não Tá na rádio? Tô, não Tá tendo treta? Aham Pega o highway do Cassini Na mão deles Na mão deles Na contra mão nossa, no caso É, nós já vai seguindo esse carro aqui já É contra quem? É contra quem? Isso aí, FJ Trebo, trebo Trebo, trebo Fazenda? Carro amarelo? Carro amarelo, Google? Não, não, não Não, não Ele tá na rádio Ele tá na rádio Ele tá na favela Quem da favela já adianta faixa de gato Trouxe aí, truze É dentro da favela da Melissa Já droparam Tá, então nem vai, nem vai, nem vai, nem vai Deixa eu pegar o software Melissa tá igual a ML É, Melissa é nome de chinela, sandália, seu burro Meu Deus do céu, velho Perdi o carro do... Funerária, mano E que carro da funerária, viu? Tu não tava vendo o carro da funerária, não? Tava vendo, mas que que tem? Ué, ué, eu tô seguindo o bagulho e tá sumindo toda hora Ué, que loucura, curiosidade, né É, tranquilo Mulher Quem que morreu? Quem que morreu? Boa Não fala, é Entende Que que é que tu tá aparecendo ali para nós? É a Pepes, viado? Quem é que tá aí? Fala não, é Vou te matar, hein Vai falar não? Vou te matar Vai falar não? Vou te matar, hein Falei que ia te matar Que turno Ah, tem que ter alguma coisa nesse carro, viado Que não é possível isso não, mano Pera aí, ó Tá vendo? Aí não dá pra pegar Mas vai pegar o carro É isso que é bizarro, mano É isso que é bizarro Ué, o carro tá aqui? Tá não Tá vendo? É isso que é bizarro Não dá pra seguir Não dá pra matar Não dá pra fazer nada Matar dá Tu matou, hein É, matar dá Mas e aí, o carro some? Tá aí E aquilo aqui, lá Foda que agora o carro sumiu Será que era pra ter matado, Kawey Lossk? Matar por quem? O carro Chapein, ter matado? Não, não, não Tô certo? Tá certo, tá certo Vamos pro QR Porra, não vai mais aparecer? Caraca, eu acho que agora não vai mais aparecer pra mim, não, mano Não era pra me ter matado, não, viado O carro, viado Você tá burro, Kawey Cacete, mano Pega seu carro aqui Ó Quase me jogou no posto Oi, infeliz Pera aí Mulher, vamos trocar um papo, viado Aí, ó Aí, ó Tá vendo? São homem, mano Mas tu caiu com esse carro, viado Cafaneira aranha Calma, voltar aqui Foi um ponto de encontro Esperar passar Ixi, a polícia tá vindo ali Não Só segue Não, mas eu tô seguindo Mas não me leva pra lugar nenhum, viado Já vou dar a volta no mapa Seguindo um carro Vamos fingir que estamos seguindo de distante Dois? Ah, não Vamos pegar a distância Fingir que, entendeu? Vai tá seguindo no off Foda é eu ficar seguindo eternamente, tá ligado, galera? O carro e não me levar a lugar nenhum Isso que é tilt Eita, peste Cadê o carro? Tá ali, ó Na esquerda Costa, costa, costa Ai, meu Deus Drop rápido Quem aí? Seja bem-vindo, BK Eita, aperte Botou até chuva Corri Fala, o que que é? Coisa feia É o que? Eu vou fazer um convite através da morte pra você Foi mesmo? Exatamente Exatamente Vou convocar você a aparecer hoje no nosso culto No Monte Chiris E eu vou pedir somente uma coisa Que valha descalço Descalço? Exatamente Ixi Pode ficar tranquilo Só terá coisas boas lá É onde esse culto aí? Topo do Monte Chiris Topo do Monte Chiris Entendi Já é Vou levar meu amigo aqui comigo então, demorou? Já é Que ele quer participar, né não? Amigão Eu adoraria o culto Eu acho que seria melhor somente Corri Sai Fora não, não Sozinho não Quer fazer maldade com ele Toma, rapaz Quer fazer maldade comigo, né? Coisa estranha Você vai precisar estar descalço Pois a sua energia irá encontrar Em contato Ahn Coisas que você nunca viu Entendi No Monte Chiris, é? Exatamente Agora? Às 6 da manhã Às 6 da manhã Exatamente Ninaria ou NRP? NRP, né? Que agora é 5 E Ninaria é Não é bobo Tá, já é Valeu então É nóis Valeu Só eu já apresentar lá Ixi Beleza Nc comendo, meu amigo Vambora Reparar esse carro aqui Te falei, Viano? Pode ele levar a gente Para algum lugar Isso aí tá desde ontem, Caliloc Ontem levou nós lá pra Palito Ficamos rondando Igual uma barata tonta Hoje a mesma coisa Não é possível, né, Viano? Uma hora tem que acabar Eu preciso guardar isso aqui Na minha casa, mano Vamos lá, rapidão O que é aquilo ali? Ritual? Eita Só mulher, viado Agora eu sou casado Vê, meninas Ixi Desce aí Trouxe um amigo meu aí Ele curte essas paradas Com o lado de baixo Desce aí, desce aí Não tô conseguindo Ixi Ô, nós chegou atrasado aí Pô, mas é duas da manhã Ué Então nós chegou no horário, né Duas da manhã Cheguei até antecipado Elas não falam, não? Seja bem-vindo E aí, menina Só de boa? O que que tá acontecendo aí? A Pepsi tá ali, é? O que que tá acontecendo aí? Não conheço esse ser humano Não conheço, não Caraca, aquela menina dançando ali Tá esquisita, hein, viado Tá estranho isso aí Tá feio Eu quero ser possuído agora Agora eu quero ser possuído Vai, vai Mete bronca aí Faz com ele, hein, então, mulher Seu negócio aí Bota ele na gangue de vocês aí Não, não, não Não, não Sai Foda com ele Fica aí, Gugu Gugu, fica aí Faz com ele Faz com ele esse bagulho aí Pode ser? Eu quero ser possuído Faz com ele, pode ser? Tá me ouvindo? Tá no meio da roda Mulher, tá ouvindo? Tá dançando Ela não responde, velho Tá foda Será que me deixa falar? Pode falar, vai, fala Smertes, smertes 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 Eu não entendi nada que você falou Consegue me ouvir? Consigo Só que eu não entendi o que que você falou Estão falando virtus, virtus ali Não, fala mais alto aí se puder Perfeito Hoje eu vim te mostrar Né? Você tá aqui presente Presenciando Vindo da noite Vixe Não consigo entender com esse Smertes Calma, calma Não precisa ter medo Fala de novo Não tô entendendo nada amanhã Eu vou fazer uma pergunta simples pra você O que você sabe sobre a morte? Ui Corri Rapaz Rapaz Você tem ciência do que é a morte? Sim Vai perguntar se eu quero morrer? Não Não Não? Não Tá E aí? Então você sabe como a morte funciona Smertes 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 A minha conversa com você hoje Becar é pra te propor Tô com uma troca justa Uma troca justa Vai, Google Vai, dá pra te Vem para cá É, esse negócio aí tá meio esquisito Não tá tacando nada em mim não, né? Não, calma aí Tá, mas não tá tacando nada em mim não, né? Porque se tiver eu vou embora Tá tacando algo em mim? Se tiver eu vou embora Para com isso aí Eu sou da igreja Amém, Jesus Amém, Jesus Sai, demônio Dessa galera aqui, ó Que tá envolvida nesse ritual hoje Sai Inimigo Maligno Sai Todo demônio Sai Sai Né? Ó, ri não Ri não Coisa ruim Fazer uma oração na cabeça de cada um aqui, ó Em nome de Jesus Ó Ui, parei Corri Corri A mulher tem voz de homem, é corri Fala Pode falar, vai, fala Parem, vai Sem gracinha agora O que que você disse aí? Que eu tenho uma troca, proposta? Eu quero uma troca justa com você Tá, tá Tô fora Tô fora Quer alguém, é? Eu te proponho, Google Eu tô entrando no bar aqui, ó Você vai Vem, WD WD Calma aí Chamada quem? Não entendi Ultimamente Ela se passou pela morte Tirando vida de quem ela não tem controle Chamando Eu não ouvi o nome Chamando quem? Drica Drica Uh, beleza, hein Você quer ela, né? Quero Em troca de quê? Será que é o que eu tô pensando? Em troca, eu vou te conceder um favor Que eu posso escolher? Veremos Se você conseguir E precisava de todo esse ritual De tudo isso Desde ontem Pra Pedir isso É? Você conheceu o nosso poder É? Aqui Aqui quem é a morte Sou eu E ninguém pode se passar por mim Então se eu quiser matar uma pessoa Tenho que pedir pra você, é? Ninguém safe a vida A não ser que eu queira Que safe Você vai atrás Drica Você vai Você vai Mantê-la com você Não se importa Não precisa se preocupar Em como Eu vou chegar até você Apenas chegarei Tá, se eu pegar ela Eu trago até você Eu não entendi essa parte É isso? Exatamente Tá, então eu trago aqui de novo? Isso Aqui no Montillard? Negativo Você apenas precisa encontrar ela O resto Pode deixar comigo Tá, então eu não precisa nem pegar ela É só dizer onde ela tá? Não, você vai pegar ela Você vai manter ela Sobre a sua custódia E como eu vou falar com você Quando eu pegar ela? Pode ficar tranquila Eu vou saber quando você pegar ela Entendi Tá, só isso então Pegar ela É mulher Exatamente Já é Beleza, então Posso ir? Vou te mostrar um pouco Do que a gente consegue fazer Ui, corri Não quero ver não Ui, que perigo Eu quero ver Quer ver, WD? Mostra aí Para o WD, então Não Consegue ouvir o silêncio? Não Tô ouvindo chuva Sou eu Em todos os lugares É? Olha Eita Berte Que isso, hein? Tá bom então, viu? Posso ir lá, né galera É nóis? Ó Uai Que que é isso aí? Ficou Ó Sumiu Eita Berte Eu queria ser Consuído Pela mulher lá E deixaram o som Ó, Gugu E deixaram o som E deixaram o som Você viu? Ih Cai Você escutou um barulho ali? Escutei, escutei Entra aí Não dá Tá aberto Gostou, FJ? Smirtes? Corri Não vou nem repetir essa palavra Vai que é do lado de baixo mesmo Ô, o pit que tinha que estar Hum O carro caiu Viado, eu caí do carro Viado Tô aqui em cima, mano Consegue subir, Gugu? Vou ver aqui pela direita Acho que vai dar a mão Olha só Fica até de dia Que beleza, hein Ah, o GG capotou o carro, velho Vamos descer pelo Pelo bagulho, então É só passar um kit É só passar um kit Que gordo burro, mano Passa um kit aí Não, gordo burro não, louco Eu não tenho Gordo burro aí, Gugu Gordo burro, Gugu Desce ele Ele capota e começa a rir aí Nesse bobo Curtiu aí, Gugu? Curtiu aí, Gugu? A mulher? Quer para você? Ou não? A que vai me possuir lá do meio lá? Ah Ué, lógico Quer mesmo, viado? Rapaz, eu amasso Acabo com a vida dela Tira todo esse frito ruim Daquilo ali Tá maluco, mano Eu nem mexo com essas paradas Entra aí É doido, né? Sai fora Entra aí Ah, tu já tá acostumado Namorava com a que mexia Com o lado de baixo, né? Não, rapaz Não? Ui Para aí, para aí Chapei? Chapei? Ou não? Chapei Pode pá Foi mal Qual que é o nome da mulher mesmo? Drica, né? Pera aí Aí, alguém tem o número aí da tal de Drica? Qual foi? Deixa eu ver Ou sabe onde é que ela fica? Cadê? Tô discutindo Só que eu tô meio ocupado aqui Egito? É, ela mesmo Já falo contigo Deixa eu ver Liga no não perturbe, Bibi Só pra ver se ela tá na cidade Faz a boa aí Hugo, elas falaram que gostam de tirar a vida Não é? Aham Aí, elas falaram Tem que tá vendo Será que ela tem todo esse poder? Tem que tá vendo Isso aí é meio esquisito mesmo Mas, vambora Bem do estranho, né não? Muito estranho Tem que achar essa Drica aí O foda é Qual que é a facção dela, Yara? Essa deve ser da Marconex Marconex? Onde é que tá essa Marconex aí? Onde é que fica essa tropa? Qual que é a favela deles? Ou não tem favela? Acho que é na favela do Treitinho, né cara? Treitinho? Quer passar lá? Passar de trem-bala Com os vidros fechados De maluco? É a boa, né? Entra lá de psico Se os caras falarem alguma coisa Carre blindado No máximo tu vai morrer Uma paz Não? Chapei? Vambora Não, vambora, vambora A Bibi falou que ela é da Marconex Mas eu sei que tem uma Drica no Egito Aí eu não sei qual que é A minha era Egito Mas é que O número que eu tenho Ela pode ser sentada pra lá E era que eu tenho que estar No número da família Aí pode ser Ela pode ser do Egito Tem que ver sabe o que, ô Bibi Qual que é a cor do cabelo dela Se eu não me engano O cabelo dela era laranja Se é a mesma É, então Então ela é do Egito, ô Bibi É Egito Onde é que é a favela do Egito, FJ? Sabe dizer? FJ, eu acho que é É do Treitinho também Treitinho também? Eu acho que é Sai do meio, mulher A Drica esta mandou 5 reais Andando normalmente pela cidade Só que VC sai E ela chega à procura em lugares Óbvio Tribo Sempre Sete Mandou 5 reais Agora que você falou da Drica Ela vai aparecer QR e ver Drica Nesse Que isso? Que isso, doutor? Vem pro carro Senão eu vou te matar Vem pro carro Vem pro carro Vem pro carro Tô indo, tô indo Você tá com ela? Me dá uma corda, vai Tem corda? Eu não tô com ela, não Tem corda? Tem corda? Eu não tenho, eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Tá armada? Tá armada? Tô, tô, tô armada Tem como botar a manhã no carro, velho Tô armada Entra no porta-mala Se você tentar alguma coisa Eu te mato Já tô logo avisando Se você passar a rádio Alguma parada Eu vou te matar Entra no mala, vai Entra no P2, na verdade Entra no P2, vai P2 Lá do outro lado P2 Entra no P2 Entra no P2 Entra Nossa, caiu a porta do meu carro Ó Tenta me matar? Será, viado? Tá suave Pelo menos a mulher tá na mão Não tem rádio, não tem o celular Vambora Pra favela, meu amigo Lá a gente resolve Aí Aí só falta os caras da tribinhas Me encontrar aqui de novo E querer vir falar alguma grosela E me dar voz pra me matar Aí é putaria, viu? Ela mesmo, viado Foda que eu não tenho rádio Não tenho celular Não tenho nem como passar a caut Que a gente Se tiver passando um rádio Se eu tiver alguma coisa Eu vou te matar Ó, garoto Não tô, não tô Ó Tocar a mão na sua cabeça Desce do carro Com a mão na cabeça Vai Bota a mão na cabeça Mantém Mantém, parada Muito bom Muito bom Muito bom Segura aí Mantém daí Se você se mover Eu te mato Vem, desce Vem pra cá Segue Nossa, o carro do Lucky Bugado Fica aqui, ó Dentro dessa sala aqui, ó Até eu mandar você sair Já é? Fala É o que? Tão te ligando? Tô sangrando Tô sangrando Tô sangrando Tem bandagem? Tenho Posso sair da rádio aqui também Senão eles vão ficar buzinando meus ouvidos Vai, abaixa a rádio Abaixa a rádio Passa a bandagem Vai 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 pra ali, ó Pra dentro daquela casinha ali, ó Aqui, ó Vai, entra lá Será que essa manhã tem cartão, viado? Você tem cartão aí? Tenho Tem? Tenho Já é Tá onde aqui? Tá em qual bolso? Tá lá pro fundo Pode pegar aqui? Pode pegar Já é Só pegar teu cartão aqui Já é Mantendo aí Vai ter pegado um rádio, né? O celular também Nossa, acordou Ai, não tem ninguém na favela Ah, viando Peraí, chat Nossa, eu já tinha cartão, mano Meu Deus do céu Que doença Tem ninguém aqui, viando Meu Deus do céu, mano Não dá pra botar a mulher no carro Não dá pra botar a mulher no carro porque eu não tenho um codo Ah, cadê a galera da favela? Ah, não dá pra ela sair aqui enquanto eu for ali, né? Mas o que ela vai poder fazer é se esconder na favela, né? Sim, sim, sim O John tá aqui, ó O John tá aqui, ó, desmaiado na favela Tem que levar ele lá no hospital Eu levo o céu Ô, Yara, tá na favela? Vamos capotar esse carro aqui Eu já peguei o chão Leva a galera Ah, peraí A tribo ainda tá apocando vocês mesmo? Ah, tá Acabou de matar o Bugs Ai, meu Deus É uma cara entaiada que eu vou te falar, vendo Cara, faz o seguinte Tu vai aonde? É só tentar salvar o Bugs O Bugs e o Dantos caiu agora Tem três corpos aqui, mano, na favela Tá, é Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Pega eles lá, vai lá Olha como é que eu vou entregar essa mulher aqui Pra aquela galera lá Peraí Faz o seguinte Se alguém for na Moonation Compre uma corda aí pra mim Como é que eu vou falar com aquela galera agora, chat? Me dá a sua corda aí, compra lá Porque eu tô com aquela menina ali Se tiver que levar ela Pega meu carro aí Pega meu carro aí E leva lá pra... pra... pra coisa Pega uma corda lá pra você que tá sem Vai lá Revista essa menina aqui Revista essa menina aqui, Bibi Pega tudo dela aqui Pega aí arma Tudo que ela tiver aí arma Celular, é... tudo Faz a boa Tira a comunicação dela Rádio, todas essas paradas Já é luck Coisa boa Deixa só a comida aí pra ela comer Mão paz Beleza Tá com mais alguma coisa aí? Já sabe o que tu tá com nós, né? Ó quem tá aqui, WD E aí, minha parceira? É ela A braba Tá na parra de Deus Tá na parra de Deus, é? Vai entrar no problema Já é? Só ver como é que eu vou falar com a galera aqui Segura aí A fita é o seguinte Agora aqui foi comprovado depois de dia Criado, eu não tenho o contato dos caras Eu vou te mandar aqui, tava com ela Se quiser Ô, você é solteiro ou você namora? Só se eu for no... Você é casada? Você é casada? Não mesmo? Pode VK, tava que você vai comprar corda lá Vai lá, compra lá Comprei a corda Comprou Ah, fechou? Vou te parar na favela já Bibi, guarda essa arma aqui, ó Pega aqui Tá no bão Passa pra mim, Dedec Eu passei a mim pro VK É o seguinte Você já sabe o que você tá nesse problema aqui, né? Negativo Por quê? Macumbinha mandou 5 reais Só esperar VK, por que você não faz um carro personalizado Igual você tava fazendo com o Lancer Que nunca chegou? Vamos fazer, mano Carro personalizado Será que vai aparecer aqui? Ou vou ter que levar lá no Monte Chile Não, não É pra beber Gugu, vou fazer o seguinte Traz ela aqui pro helicóptero Ué, acho que não tá com rádio, né? Alguém Alguém Pega o Gugu Fala pro Gugu E traz a menina aqui, ô Ô, no helicóptero Quem foi o doidinho aqui Que falou comigo agora? Ah, o professor ligou Falou que vai invadir a favela aí Que ele quer a mulher dele E que nós tá com a mulher dele E que ele vai invadir essa droga de favela Quem é, professor? Tá vindo pra cá agora É o marido da Drica Aí é foda já Tem a tribo já Tem a tribo ali dentro É foda, viu? Eu peguei É meu marido Vem aqui no brindado, Gigi Só pode ficar só no carinhão Viado, eles ficam Yara, quem é que tá nessa favela? Ah, o Corinthians, né? Atrás da nossa, né? Corinthians, é Só Corinthians Porque tem muita gente ali, véi É, só Corinthians É só deles Ah, tá Tá suave Eu já tô levando ela É a última lá do motoclube Perfeito Tá sem arma, dois Gugu? Salve, lindão É nóis, Diogo Gugu não tá aqui, não? Ué, o Gugu não tá aqui comigo, não? Cadê o Gugu, véi? Meu Deus Sério? Tá porrada de carro aqui na frente da favela Porrada de carro de quem? Ah, não Tá só passando aqui Acho que é outro carro Tá, Yara Pede só pra galera Comprar a rádio aí Ficar armado e preparado na favela Se alguém quiser invadir Não deixar os caras entrar Já sobe alguém lá no topo do morro já Pega posição Não quero ninguém Fui embaixo Sobe lá Carro blindado no morro Atividade, rapaziada Boa noite Boa Qual foi? Você vai levar essa doida aí pra onde? Gugu, eu vim aqui no Monte Chirinha Achei que você tinha entrado, Viano Tem uma moto aqui, hein Invocação do mal Eu te passei o número dele, tá? Fica aí Já é Aqui, ó Agora não aparece, né? Doente Tô falando sozinho Tô Que loucura, né? Você vai ver a loucura já já acontecendo Aí é foda Os caras tão ameaçando Ameaçando de invadir a favela Opa E aí? Será que é NPC esse bicho aqui? Entra aí no helicóptero, vai Vem pro helicóptero Pra perto Aí não aparece quando eu preciso, né? Brincadeira, mano Tá suave, Vinho Tá suave Fecha a porta Ó, os caras vão invadir a favela, viado Os caras vão invadir a favela, tá? Já tão aqui Pode matar todos os carros pretos aqui, viado Pode matar todos os carros pretos Ferrari, Ferrari Entrando agora Vini, tem que sair daí, Vini Você vai acabar tomando, Vini Sai daí Pega a posição, mano Não fica aí não Tem mais gente aqui no box Só tem duas pessoas Não, não, não Tá bom, tá bom, Yara Duas pessoas tá bom Eu quero mais gente em cima da favela Porque se os caras for invadir rampando Eu quero mais gente em cima Vai subindo Vai subindo aí pro topo aí Eles tão de preto, tá? Preto e carro preto Aonde o exército do Pronto? O exército do Pronto, filho? O exército do Pronto, filho Vai na esquerda lá na ponte Lá, ele atirou Defender preto tá chegando Só eu, tá? Dá pra devagar P1 Só vou falar P2 Quem atirou? O que é isso, cara? Lá na direita, lá Lá no... Ah, tá visual Ó, tem dois aqui, ó Que dropou aqui na esquina aqui, ó Do Fast Food Tão vendo? Dá pra quebrar eles, ó Audi Q8 Pera aí Calma, 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 calma Você só abre quando eu for lá pra atirar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pera aí, tem um L da polícia Polícia, polícia, fecha, fecha Meu Deus do céu Que doença, mano Viado, numa ação de rua Numa ação de rua A polícia demora oito horas pra chegar, viado Quando é nós trocando um tiro Em um minuto chega, mano Bizarro A polícia tá me quebrando Mano, a polícia aí Literalmente no topo da favela Ninguém atirou nos caras, velho Presta atenção aí, rapaziada Já falei pra subir pro topo do morro, viado Tem cinco negros embaixo aqui ainda, mano Cacete, velho Me ajuda aí, viado Já falei pra subir Aí, eu vou subir lá pra cima também Carro lá na... Ó, os caras entram pelo P2 Os caras entram pelo P2 Entram pelo P2 Estão dropados, estão dropados na rua Depois é só o Martin Tô colocando o Euríbe aqui Tô colocando o Euríbe Visual... Tá, calma, calma, Bibi Calma, Bibi Vocês vão entrando, Natália Eles vão entrar por cima Tem dropados É, tem dois dropados Já é Cai em cima do... Cai em cima do morro O branco é nosso? Tá, eles estão montanha, tá? Beleza, eles estão montanha Eu quero vocês subindo Pra vocês quebrarem esse carro Ó, os caras já vão até começar A incursionar aqui pela montanha Tem, 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 tem Tem, tem Rápido, rápido, rápido Mas depende até onde Da principal você vai Pera aí A polícia, viado Meu Deus, a polícia não quebra os caras E tá me focando, viado Que bizarro, cara Que bizarro Olha isso, velho Meu Deus Tô na escada do bunker Cara, bizarro, viado Bizarro, viado Calma aí, Gugu Calma aí, Gugu Até onde você for subir Segura um pouco, mano Que o helicóptero da polícia Não, eu parei, eu parei aqui Relaxa Descendo o dó de preto Descendo o dó de preto aí Meu Deus, viado Que bizarra isso é essa Mano, o cara não atira Os caras dropando Os caras dropados na favela Eles não atiram, mano Não, não, não Agora não dá pra subir muito Vídeo da P2 Tá quebrado, certeza? Tá, tá Tem, tem Absoluta Absoluta Então vai ter que reparar, Zerim Calma Segura Ó, tem na montanha Na esquerda ali Tá, calma Aqui, nesse parquinho Aqui? Já tem mesmo Pera aí, já tem na favela Dentro da favela Cuidado onde vocês forem Se movimentar, viado Morrer é eles Morrer é tudo eles Nossa, viado Mano, o helicóptero da polícia Tá me focando Bizarro, cara Cara, incrível 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 Vê se o helicóptero tá vendo Tá vendo? Cara, a polícia tá vindo atrás de mim Me quebrando sem parar Tenta quebrar a polícia Aqui, o helicóptero Mano Não deu pra pegar ainda Mas eu vou pegar o L Só tá passando longe Passou Impossível, mano Como é que pode, velho? Cara, bizarro, velho Loucura Insano isso Como pode, velho? Segura Tá fazendo o seguinte Mano, eu tô na onde A gente faz arma aqui Eu consegui subir bem aqui A defender aqui é nossa, né? Perto do doido Eu tô dentro Fechou Você tá no P2, né? O cara lá no doido Pera, não dropa até o mandar, tá? Matou varado no helicóptero É difícil, velho BK, o BGL, a mandou 5 reais Contrataram a Ana Minx Porque na época dela A Turquia era boa demais Valeu Opa, moço Valeu Tamo junto Fez o tratamento? Não, né? Tamo junto Valeu, valeu Contratar ela Tem não, tem não Tem na verdade Adesina até uma mandioca Tu sabe quem que me matou? Vem cá, Zé Sabe quem que me desmaiou? Não sei Faça um kit aqui nesse carro Fazendo o favor Eu tô, eu tô assim Que eu acabei de voltar Tu desmaiou já ou não? Não, não Eu voltei do centro Por isso que eu tava Eu tô, tô Tendo pra favela aí Eu tenho que me armar Vou direto pro baú Bora Foi mal Qual que é o rádio? É 435 Caramba Eu tô aqui Mati o seu rádio Caralho Hum, você tá ali na entrada, Alisa. Hum, você não vai conseguir pegar bagulho não, viu? Não vou, não vou. Engraçado, agora não tem mais ele da polícia, né? Você tá sem arma? Eu tô sem, eu desisti. Pega essa... Isso aí, ó. Ó, tem muitos deles ali perto do baú, rapaziada. O L que tem spike é dos caras agora, ó. É, L preto blindado. Aí cadê o L da polícia quebrando o L dos caras? Não tem, mano. É incrível, viado. Ó, ó, ó. É, eles tão aqui em cima da gente, aqui, viu? Pera. Esse aqui é deles, ó. Calma, segura. Atrás, 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 atrás. Costa, 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 costa. Não, 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 não. O Julio e a Naito Vendo mandou cinco reais. VC me xingando só porque você é uma gostosa do casete. Isso não quer dizer que VC pode me ofender. Eles tão com a mochila da Espanha, né? Eu não vi, BK. Nós tá aqui no boxe ainda. Eu acho que só tem nós aqui no boxe. Eu acho que eles tão de roupa preta, inteira preta, sem motivo. Aí, deu bigode. Circulando ali de moto. Graças é que agora os caras tão com L. E a polícia não tá atirando no L dos caras. Pode ver. Nem a polícia tá mais passando aqui, mano. Ah, foda. Meu Deus, cadê a arma? O helicóptero da polícia. Cara, que isso, viado? Um segundo. Que isso, meu Deus. Peraí, era. Depois isso aqui é F8 kit, galera. Impossível. Eu vou te falar na rádio aqui. Cara, bizarro. Loucura. Mano, o helicóptero dos caras tá em cima. Impossível, chatinho. É impossível chegar e passar do bizarro isso. É loucura, irmão. É loucura. É loucura, mano. É loucura. Não dá, mano. Não dá. É loucura isso, mano. Não dá mais pra mim, galera. Isso aqui tá impossível. Não dá. Desculpa, mas... Desse jeito não dá, não. Tô com caldo isso, cara, mas não vai dar, não. Chegar a passar do extremo isso aqui, mano. Não dá. Loucura. Possível, mano. Não tenho nem kit pra reparar o carro. Que isso, velho. É difícil. Alguém em vivo? Tá, eu e o Dedé aqui. Vocês estão no coração, irmão? Ah. O cara saiu e morreu, velho. É muita gente em cima, muita gente em cima, velho. Acabei de passar aqui. E eu falei que tem um L, tá ligado? Mano, ele dos caras tá em cima da favela. A polícia nem atira. Chega a ultrapassar o louco. É, galera. Hoje em dia as coisas são mais difíceis do que vocês pensam, mano. Não é fácil não, viu? Não é fácil. É... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está suave, meu pais. Vamos lá. 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 Hummm, sem arma na mão. Eles não estão mais parados na frente da favela não, eles estão rodando lá no Samir, eles estão caçando tudo aí, tudo está rodado, a gente vai mostrar. É isso, é isso mesmo, vai, vai. Galera, tamo junto é nóis viu, beijo meus amigos, não sei se são os amores, eu também viado, é isso, tamo junto é nóis, valeu pela live de hoje viado, tamo junto, valeu.